Era uma vez uma história, com princesas, sapos e um vinte. Do ar vieram 30 por uma linha e foi aí que os polícias prenderam os ladrões, que por acaso eram 40, tal como o desconto. Neste Natal os descontos entram na história. Venha a Bertrand até 31 de Dezembro e aproveite os descontos até 40% nos livros selecionados. Bertrand. Somos Livros.